Vamos pegar os pratos e priorizar aqueles menos... Menos de artérios. Só tem 10 pratos. Então vamos analisar aquele que tá bem assim, desse produto de artérios. Não, porque tem outros... E outros não tem nada, não tem nada. A pagositação. Não, mas isso é aquilo de prioridade, claro. A prioridade, a prioridade, a prioridade... Não, prioridade da prioridade. Prioridade, a prioridade, a prioridade, a prioridade, a prioridade, a prioridade. Cara, eu não pensei, ó. Nem eu. Não, mas hoje vale assim. É isso, por favor. Bora, pessoal. Tá, mas vamos. Vai, Danilo. Eu que quero agradecer aqui a Presidente, celebrar com aquelas pessoas que são caras. Mas também não esquecer daquelas que já viveram tanto, com tanta saúde, e que hoje tem certas dificuldades. Eu me sinto privilegiado de me convidar e ter feito todo o esforço de trazer a gente aqui. E dizer pra todos que, na vida da gente, a gente passa por muitas dificuldades. Mas cada ano é uma oportunidade pra você dizer assim, puxa, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades e todos os avanços, eu continuo vivo, né? E eu não tenho domínio nenhum, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu não tenho domínio nenhum sobre a minha vida, de quando ela acaba ou quando ela começa. Parabéns! A você Nessa casa A gente A gente A felicidade Muito Santo E A gente A gente Não dá pra dizer o que dá pra ele É porque eu tenho que ir Mas Ah A garneca Não, o guardeiro é pra lá Então, é que o pastor Que luta, você quer ouvir? Qualquer uma Você pode tentar qualquer uma Sim Vai entre a juro Vai entre a juro Obrigado E aí, a sua mãe, né? E aí, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. E aí, a sua mãe, a sua mãe. E aí, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. E aí, a sua mãe, a sua mãe. E aí, 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 a sua mãe. É. E aí, a sua mãe. E aí, a sua mãe. E aí, a sua mãe. Ele estava na cadeia, ele abria a porta, né, assim, através de oração. Ele estava no cadeado, lá no xadrez, e saiu. Aí, a garota, ele deram uma passada de avião, não sei pra onde. E vendem o relógio por ouro de lei. Ainda não fez um mês e já o que se tomou, já declarou. Espera a sua proteção, olha aqui eu dei 500 de agosto de latão. O outro responde, muito bem meu caro, já me ouvi, agora escute a minha decepção. Sua conversa diz que é muito macia, mas você que não passa de um trapalhão. Pergunta mesmo logo no relógio de rua, não pode escutar, só me te quinhentão. Vai dando fólico, eu me aborreço, ao meu conhecimento e na prisão. Vai ligado, moleque, eu te meto na prisão. Boa! Aplausos 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 Não sei se é pra rir ou chorar, quando for te agnosticar Em toda sua família, é o mal dos reis, hemofilia Quem foi dividou a febre negra, e depois mudou a regra Olha lá a cara de prega Ixi, dividou a febre amarela, e um dia vai consertar a sua aquarela Chacrinha tinha chacretes, o diabo diabetes Viu doença no mesmo dia, pra quem tem hipocondria O doutor entroitou, eu acho que ninguém o entenderá jamais Porque a faculdade nele mudou, foram as faculdades mentais Não se faz, faz, faz Ela vai cantar palavras, tá zoada, deixa um palhaço aqui Tchau! Ele morou, o bairro voltou novamente Acontece que a mulher que foi no meu caminho, que perdura, belice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu, me abraçando e dizendo a sorrir Meu amor, você pode passar em cima Não esqueça o seu violão O senhor disse que quer caçar com a mulher de óculos Daqui é a outra de óculos Mas agora, meu irmão, essa é a sua edição Essa é a dele Essa é a dele E essa é a dele Aconteceu no Grotão Em uma noite tenebrosa e de muita escuridão Eu estava passando perto de um Grotão Quando eu vi em mim os altos e feios Coisa de arrepiar os cabelos e mexer com o coração Pensei logo se alguma assombração Uma alma do outro mundo querendo pedir oração Como não sou de correr sem ver o bicho não Deixei o meio de lado e fui fazer uma averiguação E digo a vocês, não era nada de assombração Era apenas o Zeca da Randa e a Maria do Bastião Fazendo aquela brincadeira gostosa Que se faz desde o tempo de Eva e Adão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.